Música Ativistas e autoridades que discutem a verdade sobre a escravidão negra no Brasil compuseram a mesa em uma audiência na Câmara dos Deputados. Os parlamentares ficaram a par das atividades do grupo que desde o ano passado elaboram relatórios sobre os crimes cometidos durante tantos anos no Brasil. Em fevereiro de 2015, esse ano, portanto, a comissão tomou posse com o objetivo de resgatar a memória da escravidão negra, de buscar a história do Brasil que foi afastada e que não consta nos bancos escolares, não consta sequer na memória coletiva. Participaram da audiência Ivone Ferreira Caetano, desembargadora, Wilson Prudente, procurador, José Antônio Ventura, presidente da Confederação Nacional Quilombola, Maurício Pestana, secretário municipal de promoção da igualdade racial de São Paulo e Gabriel Sampaio, secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça. Em breve, um relatório será entregue para a sociedade brasileira. A comissão irá entregar em novembro de 2015 um trabalho parcial e inicial e um final em 2016. Nós vamos cumprir o nosso papel, vamos entregar para a sociedade brasileira um relatório que possa desmitologizar o mito em que foi envolto esse tema da escravidão. O Brasil vive assombrado pelos fantasmas da escravidão. Esse relatório há de exorcizá-los. Mas enquanto a gente não tiver uma organização que todos nós acreditemos nessa comissão da verdade para que cada um traga a sua história, não existe quilombo sem história. Essa história tem que ser documentada. Documentada por quem? Pelo IPHAN, pela Palmares e pelas universidades. Através de um estudo, nós vamos ter material farto e amplo para poder divulgar a Lei 10.639. Ela está ali escondida dentro dos quilombos. Diagnosticar e revelar a verdadeira história da escravidão negra no Brasil. Este é o principal objetivo da comissão. Buscar respostas de crimes cometidos naquela época. Como, onde e por que aconteciam. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o principal desafio é buscar histórias reais em cada município do país. A metodologia da comissão, ela foi criada buscando responder três perguntas em relação ao crime da escravidão. Quais foram os crimes da escravidão? Por quem eles foram praticados? E como e aonde eles foram praticados? É uma metodologia simples que tem um grupo que vai se dedicar à bibliografia e um outro grupo que vai se dedicar à prova concreta do crime da escravidão. Então, nós vamos ajudar essas pessoas a entenderem o horror que foi a escravidão negra no Brasil, o verdadeiro holocausto e por que da necessidade de ação afirmativa como princípio de reparação histórica. Música Música